Olha pessoal, a diferença da moeda de R$ 0,50 de R$ 1.000... Cadê? Essa moeda está muito forte. R$ 1.990. Comparando essa daqui novinha, ó. Ó, como ela é bem diferente, ó. É de R$ 2003. E essa daqui, ó, é de plástico. Eu acho que não é diferente, tem uma pessoa diferente. E ó a moeda de R$ 0,10. Nova. De... 2016. E essa daqui, R$ 0,10. De antigamente, se chama Cruzeiros. R$ 1.984. Não é só de R$ 0,50 novinha. De... 2020. Essa daqui é de 1982. Tchau. Tchau.